Voltamos a falar sobre o julgamento do fisiculturista acusado de tentar matar a ex-companheira, apesar que ele fala que ele não é companheiro dela. Crime foi cometido em fevereiro do ano passado. A vítima foi atingida com quatro tiros. Repórter Gabriel Rodrigues está no local, vai dar as informações. E aí, mais alguma notícia do caso, meu caro? Fala comigo. Oi, seu Tramonte, boa tarde mais uma vez para o senhor e para quem está acompanhando o nosso Balanço Geral Minas. Nossa equipe e eu estamos aqui no Fórum Lafayette, onde teve início hoje o júri popular em relação a esse caso. A expectativa da justiça era que dez testemunhas fossem ouvidas ao longo do dia. Durante a manhã, cinco pessoas prestaram depoimento. Uma delas foi a Helen Cristina, de 38 anos, vítima dessa tentativa de feminicídio. Ela falou por pouco mais de duas horas, ela foi a última pessoa a ser ouvida durante a manhã. E além de ela apresentar a versão dela, dos fatos, ela falou bastante sobre as sensações e sobre o que teria acontecido antes daquele 23 de fevereiro do ano passado, quando o crime aconteceu. Ela confirmou que ela não teria um relacionamento formal com o Eldrin, que eles teriam um relacionamento amoroso e que ele prometeria durante várias vezes que esse relacionamento fosse consolidado, mas não cumpria com a promessa. Ela mesma confessou que era um relacionamento bastante conturbado aí com uma série de brigas e no dia do crime, mais uma briga teria acontecido e ela teria sido bloqueada de uma rede de troca de mensagens na internet e por isso decidiu ir até o apartamento do fisiculturista na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ela teria esperado ali na portaria pelo momento em que ele chegasse e quando ele chegou, os dois subiram para o apartamento. Lá, segundo ela, a discussão se acalorou e ele teria ido até o local onde estava a arma, pegado essa arma e realizado vários disparos. Os vizinhos, em depoimento para a polícia, contaram que ouviram pelo menos sete disparos. Quatro desses tiros atingiram a Ellen, um foi na nuca, o outro na mandíbula, teve mais um no ombro e o outro na perna. Ela foi socorrida e encaminhada em estado grave para o Hospital João XXIII, a maior emergência pública aqui do estado de Minas Gerais, e ficou internada por cerca de dois meses. Depois dos disparos, o Eldrin, ele fugiu, ficou quatro dias desaparecido, chegou a gravar um vídeo contando que ele não tinha esse relacionamento formal com a Ellen e que os disparos teriam acontecido de maneira acidental no calor do momento. Depois da divulgação desse vídeo, ele se entregou para a polícia e desde então estava aguardando no sistema prisional, ainda está, na verdade, né, pelo resultado desse julgamento que teve início agora. O pessoal fez uma pausa para o almoço aqui no Fórum Lafayette, como já é de praxe em júris tão longos como esse, e retomaram os trabalhos agora há pouco, há uns 20 minutos, meia hora, e nesse momento quem está sendo ouvido é o porteiro do prédio, que também está apresentando a versão dele aí sobre essa dinâmica de como o crime aconteceu. A expectativa é de que outras pessoas sejam ouvidas ao longo do dia de hoje e provavelmente o resultado desse júri popular ou saia ao entrar da tarde e início da noite ou fique para amanhã, mas a gente, claro, vai continuar aqui acompanhando os desdobramentos desse caso. A gente já ouviu durante a manhã o que a Ellen tinha para falar sobre a imprensa e ouvimos também a advogada de defesa do Eldrin, que reforçou o que ele teria dito no vídeo e agora ambas as partes vão esperar pelo resultado desse júri popular, seu Tramonte. É, agora vamos aguardar aí, né, se não der tempo de trazer aqui no balanço, né, vamos ver se a gente traz nos outros jornais aqui nossos, porque isso pode sair a qualquer momento ou pode demorar, porque aí vai o desandar, né, o desenrolar, o andar, o desenrolar, desculpe, dessa situação toda, de um júri, ele não tem hora para acabar, não é tão fácil assim, vamos acabar, está a hora, a gente acaba, não é isso. Depois de tudo esgotado, aí sim vai ter um veredito final, não é? Mas tem muita movimentação por aí, ô Gabriel, tá mais tranquilo, hein? Olha, seu Tramonte, no início da manhã a movimentação era intensa, não só de pessoas envolvidas na história, como a vítima e os advogados da vítima, além dos advogados da defesa também, e as testemunhas, algumas trouxeram advogados, essa movimentação continuou aí enquanto a imprensa estava aqui, mas assim que eles entraram para esse recesso de almoço, a situação ficou bem mais tranquila aqui no Fórum Lafayette, e nesse momento só a gente mesmo que está aqui acompanhando do lado de fora esses desdobramentos, mas sempre em contato com o pessoal da assessoria de imprensa, que vem repassando para a gente o que está acontecendo lá dentro, para que a gente possa informar para o senhor e para o público do Balanço Geral, e assim a gente vai fazer ao longo de toda a tarde, para que, como o senhor falou, se não der tempo de a gente exibir aqui no Balanço Geral, o resultado desse júri, que a gente mostre ou no Cidade Alerta, ou no MG Record, ou até mesmo nos nossos jornais e no próprio Balanço Geral amanhã, com o desfecho desse caso, Mauro. Ok, obrigado, um abraço aí, obrigado pelas informações.